Jurado de morte após ter matado duas meninas em um bairro da cidade. Ele foi encontrado morto dentro de uma cela no Ciópice de Lusiana. Os detalhes aqui no seu DF Alerta, em parceria com ele, Rafael Kozlovski, do Radar Lusiana Online, aqui na tela, diretor. E crime de homicídio ocorre na região de Lusiana, desta vez dentro do presídio do CIS. Um detento vindo da cidade de Goiânia, Samuel Alves Ferreira, foi transferido após receber ameaças de morte no presídio da capital goiana. Esse elemento cometeu um crime de duplo homicídio a duas meninas que foram mortas na capital. Os corpos foram localizados em um canavial em Aparecida de Goiânia. Segundo o apurado, Samuel fazia parte de uma facção criminosa. Os autores foram identificados como Eliel Silva, Talisson Vargas e Renan Rodrigues de Souza. Esses três elementos foram encaminhados até a primeira DP da Vila Guará, na cidade de Lusiana. E o corpo de Samuel Alves Ferreira foi levado para o ML de Formosa. Agora é mais um caso para o grupo de investigações de homicídio da cidade de Lusiana, coordenados pelo doutor Maurício Passerini Desvendar. Eu sou o Rafael Kozlovski, falo direto para o programa DF Alerta.